Aulão ao vivo e gratuito para o concurso da Câmara Municipal de Paracatu 2024. Anota aí na sua agenda, meu aluno. Próxima terça-feira, dia 16 de abril, a partir das 19h em nosso canal do YouTube. Você não vai ficar fora dessa, né? Dicas da Banca IBAN, exercícios, questões de prova e muitos macetes. Para participar, basta fazer a inscrição por meio do WhatsApp. Anota aí, DDD 32 9 9907 1973. A sua aprovação no concurso da Câmara Municipal de Paracatu 2024 começa aqui no Paulo França Concursos.